É dia de Padre Cícero e você não pode deixar passar em branco. Venha buscar a sua imagem como essa aqui, olha, olha que perfeição. Você vai pagar apenas R$ 28,50. Agora, o que é demais são esses chaveiros de chapa. Você compra uma dúzia por apenas R$ 9,60. Venha buscar a sua coleção de santinhos aqui na Gladys Religiosos, Ladeira Porto Geral, número 106, 6º andar, sala 607, no centro, do lado da Estação São Bento. Vem pra cá. Vem pra cá.